O que é isso menina? Que sujo eu tomei. Sofia, que cabelo é esse? O que que tem mamãe? Meu cabelo tá lindo. Mulher, não tá lindo não mulher. O que é isso? Mulher, como é que tu vem da escola desse jeito? Tu não vai ter amiguinho desse jeito não mulher. O povo vai ter pesadelo. Vem cá Sofia, vem embora. Vem embora. Você tomou um sujo foi. O que é isso aí? Não entendi errado comigo. Meu cabelo tá lindo. Minha filha, tá tudo errado, tá tudo errado, tá tudo errado. Mulher, eu não te criei pra estar com esse cabelo de espantalho não mulher. Como é que eu Sofia? Olha pra aqui ó. Olha pra aqui Sofia. Relaxa, tu tem acessório. Olha aqui o pente Sofia. Teu cabelo não vê pente não Sofia. Não tem pente pra mim. Tem sim, vem cá. Ah, eu vou colocar um creme no meu cabelo e você vai ter que pichar. Eu coloco um quilo de cabelo nesse creme de palha. Eita, nesse creme de palha não. Nesse cabelo de palha. Vem pra cá. Vai pegar o creme? Vem pra cá. Eu vou pentear esse teu cabelo de novo Sofia. Se tu fizer isso Sofia, vem assim descabelada da escola. Tirar os pompons, acessórios. Mulher, tu vem descalço, tu vem descabelada. Coloca o creme daqui. Por que mamãe? O cabelo ainda tá lindo. Mãe, o cabelo ainda tá lindo mamãe. Não tem problema não. Tem problema sim. Tem não. A gente tem que gostar do cabelo, a gente tem que se gostar. Mas ser descabelada, ser descuidada, ser relaxada Sofia. Que é outra coisa Sofia. Entendeu? Tu quer espantar a Moriçoca Sofia? Quero! Tu espantou tua amiguinha. Tu não disse não. Que ela tomou um susto por causa de tu. Não foi? Sim, enquanto é minha amiguinha. Tua amiguinha foi como? Pensou que tu era o quê? Um espantalho Sofia. Não é eu Sofia. Meu Deus! Meu Deus! Pelo amor de Deusca. Desculpa Sofia. Eu tomei um sujo de você, não é por nada não, sabe? Mas eu não tô pedindo do meu cabelo. Mas ué, eu nem falei que era o seu cabelo ué. Não! Não! Minha fórmula velha ainda está penteando. Ah, tá. Não se preocupa não, que eu tomei o susto do cabelo, não. Misericórdia, o cabelo parece um espantado, misericórdia. Pô! Eu não sabia. É melhor ir pra cá. Pô! Porque eu tô tomando muito susto dessa menina.